Estamos entrando aqui na Argentina, para vocês seguidores da página Vinhos e Cerveja, fazer um vídeo aqui para vocês. Estão passando a doando aqui. Bernardo de Negói. Acho que eles não estão pegando o documento. Só aqui, hein Bernardo? Não, não. Graças. Você pode passar aqui e já parar na próxima esquina aqui e se preferir trocar reais por peso. Você paga mais barato o peso. Sem ficar esperto na troca, né? Porque o pessoal que faz comércio na rua sabe como é que é, né? Pode passar a perna em você. O cachorro não sonha. E a véia ali preocupada com o cachorro. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos virar direita aqui. Vamos virar direita aqui. Pode ver que já tem três pessoas ali oferecendo peso. Graças. Aqui você vai e segue em frente aqui. Lama. Lama frente.